Todo conselheiro dá conselho, mas aqui dá conselho em seu próprio interesse, seja cauteloso com o conselheiro. A terra não foi criado, a vida do homem tem os seus dias contados, empréstica a maldade e a calma se prejudicando, Os valsam com uma vela que está se apagando, não há veneno pior do que o veneno da serpente, o dinheiro já corrompeu muita gente, Não peça conselho a um egoísta, sobre bondade, não fale sobre a guerra, a um covarde, Esconda suas intenções de todos, os que tem inveja de você, você ouviu alguma coisa, que ela morra com você. Não peça conselho a um invejoso, sobre a ingratidão, nem a um preguiçoso sobre o serviçal. Não peça conselho a mulher, sobre a rival dela, nem a um empreiteiro sobre o fim de uma tarefa. Não peça conselho a um comprador, sobre a vida, pesquise antes e aprenda. Não procure nenhuma dessas pessoas, para receber delas algum conselho. Na terra não foi criado, a vida do homem tem os seus dias contados. Quem pratica a maldade acaba se prejudicando, os gols são como uma vela que está se apagando. Não há veneno pior do que o veneno da serpente, o ouro e o dinheiro já corrompeu muita gente. Não peça conselho a um egoísta, sobre a bondade, não fale sobre a guerra, a um covarde. Não peça conselho a mulher, sobre a vida, não peça conselho a um invejoso, sobre a ingratidão, nem a um preguiçoso sobre o serviçal. Não peça conselho a mulher, sobre a rival dela, nem a um empreiteiro sobre o fim de uma tarefa. Não peça conselho a mulher, sobre a vida, não peça conselho a um comprador, sobre a venda, pesquise antes e aprenda. Não peça conselho a mulher, sobre a vida, não peça conselho a mulher, não peça conselho a um invejoso, sobre a ingratidão. Não peça conselho a mulher, sobre a venda, nem a um empreiteiro sobre o fim de uma tarefa. Não peça conselho a mulher, não peça conselho a um comprador, sobre a venda, siga o seu coração e aprenda.